Dia 27 de nove de 2020, 14 horas e 30 minutos, aliás, 12 horas e 30 minutos, na cidade de Franca, São Paulo. Estamos fazendo a leitura do rascunho de uma obra mediúnica do Espírito Shirley, denominado Perseverança. Nós vamos ler a partir da página 20, finalzinho da página, sendo que no bloco anterior, ou seja, no bloco 5 e 6, nós estávamos na página 21. Então a gente voltou um pouquinho com o fito de dar mais sentido o que vai acontecer a partir daqui. Na casa do senhor Manuel Mansol, observamos Giuseppe e Dinah, junto à natureza. Ele, de semblante melancólico, em diálogo solto com as plantas, ela o observa e o admira, sem entender tudo aquilo. Em determinado momento, Giuseppe afirma, Dinah, a desgraça ronda a nossa casa. Acredito que vidas preciosas serão perdidas brevemente. Giuseppe, que ama os familiares, comenta a respeito das justas reivindicações dos rebelados, ao que Dinah não entende e pergunta de que lado ele está. Giuseppe afirma que os atritos são decorrentes de interesses antagônicos e que somos filhos do amor de Deus. Portanto, irmãos, que nesta condição devemos nos relacionar e buscar nossos méritos e necessidades. Página 21, Giuseppe diz que é necessário nos lembrarmos da fraternidade, que as oportunidades fluem de Deus e que são para todos, se não as compartilharmos ou se não respeitarmos. O direito alheio, cada qual estará sujeito às infalíveis leis eternas. Precisamos rever nossos privilégios mantidos à custa de muitas opressões, regalias, subtraídas dos direitos e das necessidades alheias. Assim, Giuseppe oferece a sua leitura da vida e Dinah aguarda as suas considerações até concluir. Oportunidade em que ela comenta. Querido irmãozinho, que bom seria se, de fato, as coisas acontecessem do jeito que você pensa, mas, infelizmente, creio que isto vai demorar. O colóquio transcorria, desembaraçado, até que aflita, surge crustácea, externando suas preocupações. Senhorzinho, senhorzinhos, parece que a coisa vai ficar preta mesmo. Estão falando na cidade que, desta vez, os rebeldes irão atacar com toda a força. Voltando-se para o Giuseppe a ser vissal, se ajoelha fixa, suple esses olhos e implora. Querido filho, ajude-me agora. O coração desta velha está cansado de tantas decepções. Piedade. Diga, onde está meu filho? Giuseppe a toma pelas mãos. Apoie os braços e a reergue. Os jovens boçam um sorriso complacente, comovido pela dor da bondosa senhora, e tenta se justificar no que ainda não pode dizer. Não se preocupe, ele aparecerá e a calma será sua companheira. Se você mantiver a confiança na misericórdia divina, mantenha-se na oração e tudo se esclarecerá. Crustácia se abraça aos jovens que compreendem sua aflição, de voz embargada, mas reanimada. Ela diz, Deus os abençoe, meus filhos, Deus os abençoe. Crustácia e Diná observam que Giuseppe entra em transe mediúnico, apesar de não apresentar grandes alterações, como de praxa. Mas externa um psiquismo de segurança e paz. Fisionomia meiga e lúcida. Qual socorro do pastor ao balido do cordeiro aflito? Giuseppe manipula energias bem-fazejas, bem-fazejas, em uma atmosfera mística, própria de um mago da luz. Tal é a segurança em que estava Crustácia que ela fala com Giuseppe em sua língua pátria, fazendo menção ao seu sofrimento de até então e à inominável gratidão por aqueles instantes de acolhimento em um salmo. Que relembram a sua infância livre e ingênua, o ser angelical se utiliza do aparelho fonador de Giuseppe e fala a Crustácia. Ah, querida irmãzinha, bem sei que procura, bem sei o que procura, estou autorizado a informar somente o permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Há cinco lustros procuras por teu rebento, não é mesmo? Encontida Crustácia, confirma e implora, sim, sim, por favor, diga-me onde posso encontrar o meu filho. Olhar terno vaza dos olhos de Giuseppe e é a sua voz, continua, Querida irmãzinha, muito te admiro, procure se preparar, porque hoje mesmo seu filho estará em seus braços. Lhe entregue toda ternura e carinho, represados nestes anos, porque... Neste momento a voz de Giuseppe se embarga e não conclui. Crustácia, encontida, abraça o patrãozinho e exora, por Deus, o que aconteceu? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ao longe, uma algazarra chama a atenção de todos, interrompe aquela ocasião fraternal. Gera apreensão e outros cuidados imediatos. O ocaso desvela merecido descanso ao astro-rei, que tendo abençoado o chão da terra com seu sorriso iluminado, agora se despede de todos em limpidez. Rubra, lembrando que a vida deve perseverar, amparada pelas estrelas do zimbório. E o argente e o brilho lunar, que auxilia os pirilampos estelares a cultivarem o entusiasmo e dar rumo aos corações humanos. Os corpos celestes lembram que em tudo há um propósito e que nunca estaremos a sós. Todos podem vislumbrá-los. O sol, majestoso e honrado, em seu carro dourado, declinando no horizonte, qual herói que desce a sepultura e de onde, se tenha certeza, ressurgirá. Viril, jubiloso e serviu, disciplinando-o diernamente as oportunidades, os tempos e as mudanças. De outro lado, o argêntio, o magnetismo do satélite lunar, que o substitui e o reverencia pela tarefa executada. A flora e a fauna esfuziantemente homenageiam esta transição. A lua, senhora da noite, é a representação de divindades em várias culturas, é controladora dos fenômenos da natureza, da germinação, da fertilidade feminina, também a inspiração de poetas e o ideal a ser alcançado por visionários e exploradores. Na mitologia maia, o satélite lunar foi chamado de Ixchel, Uma velha mulher demoníaca, porém protetora das parturientes, Ix and can, Ix and... Muial. Ou seja, sou o orvalho do céu, sou o orvalho das nuvens. O mistério noturno nos faz apreciar o tempo, a criar e destruir seus filhos, Pensar na fragilidade da vida humana ameaçada pelos abismos, pelas águas, Pensar nas feridas que permitem escapar o sangue, Pensar no enigma que traz angústia ao homem ao se perceber ínfimo diante da imensidão. Pensar no momento em que faz sentido o paradoxo da fragilidade e do poder do ventre feminino, Onde a ínfima célula faz ressurgir a vida. Na noite, surgem os mistérios e questionamentos exuberantes, Onde se aprecia melhor o axioma do espaço, Cuja tentativa de definir o apequena, Pois se escolhermos qualquer direção e sairmos deste chão, Rumo às ilhas estelares, Sair deste chão, rumo às ilhas estelares, Por onde passarmos haverá mundos e corpos celestes, Suntuosos, tão profusos quanto as plantas semeadas nas pradarias do chão da terra. E imagens de bilhões de mundos desfilando pela límpida córnea humana, E não teremos avançado o passo. Continuaremos a viagem por milênios em qualquer direção. E ainda estaremos em um pálido ponto, Tão invisível quanto o lugar de onde saímos. Eternidade, sem começo ou fim, Onde tudo é presente. Séculos representando menos que um segundo, Diante desta eternidade, E do infinito. Diante deste panorama, O que vem a ser A duração humana? Ou A sua importância? E foi neste ponto que nós paramos nos blocos anteriores. Santo Agostinho, na obra Confissões, Já se debruçou sobre o tempo e o espaço, Afirmando que o tempo está contido na alma. Se o passado já não é. E o futuro, futuro, ainda não é. O único tempo que existe é o presente. Um presente do passado, que é a memória. Um presente do futuro, que é a espera. É o presente do presente. Apenas um instante, que a atenção capta no seu caminho rumo ao não ser. Não ser em relação às coisas materiais. Não ser em relação às coisas materiais. Então, não ser em relação às coisas materiais, em relação à impermanência. Porque o tempo, finalmente, é o caminho em direção ao não ser. Não ser, repetindo, em relação às coisas materiais, à impermanência da vida. A filosofia platônica também fala do mundo sensível, quer seja, o mundo das coisas perecedoras. É o mundo do inteligível reino eterno, da verdade imutável. De outro lado, para a lógica rasteira da humanidade, o tempo está contido entre as lágrimas de alegria que acompanham nossa chegada ao berço, e as lágrimas de saudades antecipadas e de despedidas quando daqui partimos, através da sepultura. São estas as vidas maiores enlevos do pensamento a quem restam aos médios de todos os tempos, impactarem, esclarecerem e apontarem a direção. Eles são os estagiários, estes, a quem nos referimos, né? Nessa visão biocitúmulo, são os estagiários de visão míope no conhecimento da vida imortal, que é dádiva irrecusável para todos os viventes. O satélite lunar emoldura as belezas do zimório e as graças do chão terrestre. Ainda ele anuncia as aflições, lamentos e dores naquele tempo e lugar. Ciente desta realidade, Giuseppe fica de voz embargada quando percebe o vozerio e a agitação nas proximidades da casa do senhor Manoel Mansol, o seu pai. Instantes em que surge a mãe dos adolescentes, senhora Felina, que grita, Diná, Giuseppe, Crustácia, venham logo. Vamos para a casa grande. Vocês precisam se proteger. É preciso correr. Se não poderemos ser atingidos. A existência terrestre é o adençoado laboratório das almas, onde, de experiência em experiência, o vivencial ressignifica a vida. Através dos fatos, pessoas e comportamentos, a frouxidão e a acomodação alimentam os convencionalismos, sendo que o desafio maior da vida é ressignificar valores. A mãe dos adolescentes, que até então frivolamente se ocupava só dela mesma, agora se esforça por compreender melhor o filho e seus estranhos dons. Montemaior concluiu que não há como resistir ao destino traçado por este sentimento e que não há como o integrar à razão. Leão Hebreu, na obra Diálogos do Amor, sustenta que o amor é o princípio universal que domina todos os seres do universo. John Watson realizou experiências e comprovou que a criança sente imediatamente amor, cólera e medo. A partir de estímulos externos e que, com o amadurecimento, com a diminuição destes estímulos, ou por condicionamentos, estas reações se tornam mais complexas, fazendo com que um adulto sinta medo, onde uma criança sentiria apenas raiva. John Watson ultimou que estes estímulos também podem adivir de processos subjetivos e indiretos, como a memória, associação ou introspecção. Reações que tendem a ficar parecidas quando sua intensidade aumenta. que todas as reações emocionais são acompanhadas de modificações fisiológicas. A cólera carreta uma aceleração do ritmo cardíaco. O medo pode provocar síndromes agudas de tremor. A perda da fala ou ser dissimulado por uma grande e aparente tranquilidade. Exíodo, estudioso da mitologia grega, apresenta a figura de Cronos, o qual castrou o próprio genitor, Urano, cujo sangue e esperma, tendo caído ao mar, fez nascer Afrodite, a deusa do amor. Então, o tempo, a cronologia faz nascer. O amor. O amor. O amor ameniza a dor. O amor é terapia. Cuida da saúde do coração, combate doenças, torna o indivíduo mais sociável, menos egocêntrico. Alivia os estresses da rotina, trata da insônia, promove a longevidade, diminui as pressões das ameaças e dos obstáculos, facilitando ao indivíduo agir melhor diante dos desafios da existência. Enfim, amar permite administrar melhor as emoções e, na presença do amor saudável, se tem menos chances de transtornos obsessivos compulsivos. A apaixonar-se, por sua vez, vicia, gera apego e pode levar a crises de abstinência, como ocorre aos viciados em psicotrópicos. A paixão pode até controlar a vida do apaixonado. Apaixonar-se diminui a atenção. Pois gera descontrole cognitivo. Apaixonar-se aumenta as chances de ocorrência de transtorno obsessivo compulsivo. A paixão é uma das emoções mais fortes e, por isso, pode levar à loucura. apaixonar-se não contribui para a saúde, para o desenvolvimento e para a felicidade do apaixonado. A paixão é uma das emoções mais fortes. Com a paixão, a sensação de alerta e de medo ficam desativadas. E o apaixonado não nota os indícios de infidelidade. O objeto de sua paixão é a coisa mais importante da vida. razão pela qual o apaixonado se torna possessivo e ele passa a viver em função do outro. Passa pensa no outro o tempo todo e é quase impossível parar de pensar no outro. O cérebro da pessoa traída sofre uma grande descarga hormonal que, inclusive, pode gerar pode gerar sensações físicas, dores. Portanto, apaixonar-se é adoecer. Diferentemente do resultado que se obtém no amor saudável, onde se leva a vida com um sorriso ao rosto, se é feliz sem motivo aparente e onde até o jeito de olhar é diferente. Tudo flui com mais intensidade e de forma mais verdadeira. Tudo em nossas vidas precisa de equilíbrio para ser benéfico. Assim também o é o amor. Precisamos dele para nos manter sociáveis e aliviarmos o estresse da rotina diária. mas devemos ficar atentos quando ele passa a controlar as nossas vidas e não somente a contribuir para com nossa felicidade, saúde e desenvolvimento. Dona Felina que até então se ocupava apenas de si e agora parece tentar compreender um pouco melhor o filho. Ela o ama. Quem foi tocado pelos efluvios deste sentimento não tem como o ignorar. O amor de si, o amor fraternal e finalmente o amor ao autor das vidas onde uma vez alertados e gratos lhe daremos a exaltar a obra divina e o seu autor. Passaremos a compor hinos e artes em reconhecimento e gratidão. Compreendendo esta benção a favor dos filhos do existir, Giuseppe corresponde ao sorriso materno e a segue até o local por ela declinado. Dinah e Crustácia também os acompanham até o grande casarão. Já no interior do abrigo se percebe o intenso movimento que visa manter a proteção dos residentes. Sarvin atua como um comandante comandante de tropa os olhares dos irmãos Sarvin e Giuseppe se cruzam. Sarvin não esconde o seu ódio e sede de vingança. Giuseppe diferentemente externa. Meiguice paciência o tempo parece eternizar naquele instante entre ambos até que de arma impunho aparece o genitor de ambos senhor Manuel Mansol que mantém a atitude e olhar pouco convidativa. ele vai diretamente ao primogênito e fala alguma coisa em seu ouvido naquele instante fica claro que a presença de Giuseppe não era bem-vinda por ali. Entretanto na carência de mão de obra Sarvin determina o irmão que separe chumbo e que ainda ajude a preparar as armas no que é prontamente atendido por Giuseppe visando agradar a todos. 15 minutos após surgem os primeiros sinais de transe mediúnico em Giuseppe onde a princípio se altera as suas fáceas depois a cor de sua epiderme Giuseppe Cambalei cai ao solo o senhor Manuel Mansol e Sarvin se irritam e deixam claro este sentimento Dinai e sua mãe dona Felina dispensam atenção e cuidados ao rapaz que se expressa por genidos e solunços mesclados ao cansaço e a preocupação por fim o organismo deles se estabiliza e de seu aparelho fonador vem as seguintes palavras co Música Legenda Adriana Zanotto